E aí, galerinha, é o João Akapark, e todo mundo conhece, e aí, se eu sair a começar aqui ó, e tentar, e nossa, legal só, ó, até que tá, né, então ele joga dois deles, até final do vídeo eu vou jogar esse jogo sem instalar, e aí, como você vai jogar esse jogo sem instalar, falar alguma coisa, eu já tenho esse jogo, daí tem o cara lá, ah, daí faz sentido, eu sempre faço isso, tá tudo lá na outra Coca-Cola, não tem garantia que você faça, não, vamos cobrar um real, e aí fica, eu quero comprar um no Web, gente, já tá satisfeito lá, eles não paga tão pouco assim, mas tá tudo lá, uns clientes tão lá, não, e aí, por isso que assim, não é, não é, é, prospectar uns clientes, então, é estratégia de, na próxima, fazer um negócio pra não andar, tem que quantificar isso pra falar, se não vale a pena, Esse aqui está errado. Eu não sei como tirar, tá? Aqui ó, que funciona. Aqui ó, eu molho o Diogo. Ah, 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 ah. Vai em gols, vai em gols. Vai em gols. Já fiz errei. Ó, gente. Onde que aconteceu? É colocar no Ecos. Desenvolve. Essa é a primeira versão. Já começa a trazer gente com uma nova plataforma. E agora quem vai desacolher? Agora vai trabalhar com o bar. Garçom, cozinha, não sei o quê. Aí traz outra máscara. E assim que a gente vai trabalhar com o Diogo. A gente vai procurar, como você falou, faz o básico. Ele já chama a gente. Já começa a procuração. Já começa a monetizar. Vai pegar um segundo. Peraí. Deixa eu fazer aqui ó. Tô conversando com o pessoal. Vamos procurar em seguimento. Meu Deus. Meu Deus. Ah, ah vai. Não vai não. Cadê? O que? Tem açougue. Tem mercado. Tem paráfia. Tem barato. Tem restaurante, padaria. Tem loja. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Calma. Tem pontos de mesa de balcão. Balcão. Aqui já tememos que limpiar. Mamããããão. O que isso é preciso? Oh, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, tem muita coisa, pera aí, pera aí. O bom dia, não é com quem eles, vai escapar isso, pode aqui, redota, sete, olha aqui, eu nunca pensava, só que eu estava, ok, vai, tudo cá, Ah, caralho, também é possível errar, né? Nossa, falta, 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 não faço. Tá bom. Sérgio foi o primeiro que tá sensacional, depois da Suécia, não sei, cara, mas aqui ó, se eu fosse, você podia bater, eu podia fazer aqui ó, a esquerda dura, a esquerda, a direita, em seguida, vire à esquerda em avenida George Eastman, ah, vou ter que começar tudo de novo, mas dessa vez eu vou passar, só pra eu fazer gol, vira aí pra trás, é, só passa pra mim, tudo louco, chegando pra casa, gente, a gente parece que eu tô, então tem se aqui, mano, toma 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 toma, é isso, Ah, errei, errei, só usei, foi dois a um, 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 foi um vôlei, não, se não te interessa se não te interessa se não te interessa com o que fazer gol com o meu, Pronto, esse bolacha... E... Aqui... Vês dois, quatorze, vinte... Vamos lá, né? 3x0? A gente fez 3x0? Nossa, a gente perdeu... Não, vai ser perante... Já vai ser perante... 2x0 2x0 Depois foi pênalti O que é isso? Deve ser pênalti 2x0 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 3x0 2x0 3x0 2x0 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 1x0 2x0 2x0 Vire à direita em Rua das Valerianas. Depois eu. Não. Já é. Nem pode falar que eu estou com o que é tarde. Da gama. 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 Cai. Ela tem um Hulk. Ah, cadê o nome? Qual é o cara que eu disse que eu não quero dizer aqui? Eu já cheguei no outro. Esse pedaço aqui, esse aqui do outro. Vai nesse aqui que você consegue definir melhor as coisas. Você chegou ao seu destino. Eu não sei. Tá. Tem que ter dinheiro aqui, Xanth, não dá para ficar perdendo tempo com essa pessoa que não está perfeito. São Paulo, esse Porto Alegre azul. Ah, teve um cara que queria que eu fizesse um... Pamoinho, 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 cadê eu? Tô indo lá pra frente? Tô indo lá pra frente, seja que eu... Eu era camisa nova, então... Peraí, eu sou uma camisa nova, na copinha... Meu Deus... Ai ai ai... Dois, um, e já pronto. Então, a gente tá num apartamento escuro, não dá pra ver eu? Se eu sou nacional... Eu quero ser fechado, né? Sabia é bom, né gente? É... 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 Isso é só... Isso é pra hoje... Pera, eu vou tentar... Esperar até o... Tá, eu vou tentar... Com o peso concedido... Gol! Tá... Nossa... 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 Pai... Pai... Pai, o que te falou? Tá bem... ��... Palu... Pele... Limpar tudo a sujeira... Não, issois... Deixa eu dar ai... Limpar tudo a sujeira, quero uma sujeira... icheira... Nem minha voz saiu Minha voz não está saindo mais Esqueci de levar o remédio Boa tarde Boa tarde Vai dar certo sim Vamos mentalizar já a realização Primeiro Eu não mandei você colocar a brusa Mas este está meio quente Eu estou quente Eu estou quente Eu estou quente Ele está quente Eu também estou quente Agora eu deixo você fazer isso Porque eu estou quente Mas eu acho que pode Pode levar quatro lá Eu posso daqui a pouco com você Eita Pode ir É muito amigo do Anderson Então eu acho Eu quero você que volta Sabe o que você faz? Você tem que beber alguma coisa lá Eita, você tem contato da mãe do André? Do seu celular? Eu tenho Aqui Aí tá Olha aqui A gente quando fosse perto Eu não me vi Tchau 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 Tchau